Transcrição e Legendas Pedro Negri Só que eu pensei, ah, depois de 24 horas vai sumir, eu quero compartilhar, eu quero abrir junto com vocês essas caixas E eu nunca gravei um vídeo de recebidos que eu abro as caixas junto com vocês, eu sempre abria antes Espero que vocês gostem desse vídeo e que vocês se sintam mais próximos de mim E é isso, vamos lá, vamos abrir essas caixas logo Logos Então vamos lá, vamos abrir essas caixas logo porque eu tô muito ansiosa pra saber o que tem dentro delas Nossa, eu fico meio... com essa faca Essa daqui eu não sei de onde é Tá leve, assim E eu fico meio desesperada pra abrir Não sei de onde eu abro, porque tem papel Vamos, caixa Vai lá Ou não Isso aqui, vamos ver Gente Ai, que gracinha É de uma seguidora, gente Não são só marcas que podem me enviar coisinhas pela caixa postal Vocês, meus seguidores, também podem, ó Da Geiza, a Solle Ela já mandou cartinha outra vez, se eu não me engano Peraí que caiu a foto Eu não vou ler a cartinha agora, vou deixar pra eu ler depois, né, quando eu tiver Ler assim, com calma Aqui, ela mandou uma foto dela Que fofa E aí, veio essa TV Gente, que gracinha Ah, é um cofre Ai, amei É um cofre mesmo, eu acho É sim Aqui, ó Ah, é um cofre Geiza, muito obrigada Não sei se é assim que fala o seu nome Mas muito obrigada Eu amei os presentinhos E eu vou ler a sua cartinha com o tempo, tá? Um beijo Muito obrigada Ai, essa daqui eu tava muito curiosa Eu vi que é da Ruby Rose E aí eu fiquei, meu Deus Eu quero muito abrir, ó É uma caixa grande E tá pesadinha Vamos lá Uma caixa enorme E aí, veio uma cartinha Olá, lindona, como você está? Gostaria de agradecer imensamente o carinho e a parceria com o Ruby Rose Para você ficar ainda mais linda e continuar dando dicas para seus seguidores Estamos me presenteando com os nossos lançamentos Inclusive a base com a nova fórmula Indicada para pele mista e olhosa Uou, gente, eu amo muito a base da Ruby Rose Vocês sabem, eu sempre uso nos vídeos Caraca, gente, tem muita coisa Veio essa bolsinha Uou, paleta de pó Glacial Glacial? Não é glacial É facial Mentira, te amei Tava gravando Gente, a gente tirou o plástico aqui das coisas E tem muita coisa top, sério Olha, ai Vocês sabem que eu amo, né, as coisas da Ruby Rose Na verdade, eu sou apaixonada pela base Olha aqui, veio essa paleta de pó Veio essa paletinha de sombra para sobrancelha E aí, veio uma quantidade enorme de batom Que eu não vou nem conseguir mostrar para vocês Ó, gente, depois eu posso fazer um vídeo só com maquiagens da Ruby Rose Alguma coisa assim O que vocês acham? Vieram as bases, ó Veio a fórmula antiga e a nova fórmula Primer Eles enviaram vários batons Gente, tem uma cor mais linda que a outra Olha esse vermelhão Mandaram também os corretivos, ó A alta cobertura Resumindo, eles mandaram muitas coisas Eu quero testar tudo e contar para vocês Agora vamos para a próxima caixa Essa daqui Ela é grande, porém está leve Eu não faço a mínima ideia do que seja Mas vamos lá Ai, o Boticário Veio uma sacolinha do Boticário Adoro Ai, gente, é presente de aniversário Parabéns, Ana Desejamos para o seu novo ano de vida Muitas surpresas, amor, felicidade e luz Que você seja sempre iluminada E muito sucesso para a sua carreira profissional Hum, gente Ai veio isso daqui Mas eu não sei o que é Gente É brownie Ai, só porque hoje eu comecei a dieta Ó, brownie artesanal Eu não acredito Olha o tanto de brownie Sinto muito, mas eu vou ter que comer Porque semana passada eu jaquei muito Ai, hoje eu comecei a dieta Falei, não, agora vou ter foco Eu vou conseguir, não sei o que Ai, Boticário manda um monte de brownie Mas fazer o que? Eu vou comer Eu não torei aí Muito obrigada, Boticário Eu amei Esse pacote aqui, gente É o seguinte Eu comecei a abrir ele E aí eu deixei É porque eu achei que era uma coisa Que eu tinha que abrir Mas como não era Eu falei, não Então eu vou deixar para abrir no dia Amei Gente More curls Less stress Ai, meu inglês É péssimo Gente, são blusas sobre cachos Caraca, amei Eu queria que vocês sentissem Como ela é gostosinha Ela é tipo Muito macia E muito Ai, aconchigante Ao natural beauty Fresh and health Eu amei essas camisetinhas Caraca, amei, gente Minha cara Plant of curls Não riu do meu inglês, please Vou usar muito Eu não sei o nome da loja Mas eu lembro que deles me mandaram e-mail Então eu vou deixar aqui para vocês O nome direitinho, tá bom? Muito obrigada, amei Thank you Bye, mãe Agora, por último Essa caixa enorme Está escrito calçados Beira Rio Eu amo receber calçado Eu amo receber roupa Na verdade Nesse vídeo eu recebi todas as coisas Como receber calçado Que eu vou abrir agora Da Beira Rio Roupa Maquiagem Comida, né? Chocolate Coisinha de seguidora Então, tipo assim Eu estou muito feliz É, eu vou conseguir 10 a 0 Pra caixa Eu nem lembro Onde tinha começado a abrir, gente Acho que vou ter que dar um pause Voltei, estou conseguindo É da moleca Eu comprei dois sapatos da moleca Daí eu postei uma foto E marquei eles E eles me mandaram e-mail Eu fiquei tão feliz Porque eu amo sapatos da marca, sabe? Caraca Gente, tem muitos sapatos? Gente Gente, olha isso Rihanna, curta cada momento Com muita atitude, girl Combine com a moleca Deixa eu chamar minha mãe Só pra ela ver Olha o tanto de caixa da moleca Caraca Perfeito esse aqui Ah, não Esse aqui é pra mim Gente do céu É, eu fiquei querendo maquiagem Nossa Esse aqui é diferentão Gostei Caraca E é isso, gente Eu amei compartilhar com vocês Porque antes eu sempre mostrava aqui no YouTube Os recebidos e tudo mais Mas eu nunca tinha feito nenhum vídeo Abrindo junto com vocês Então eu achei muito legal E justo hoje Que tinha tanta coisa que eu amo assim Que eu amei receber Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem mais vídeos assim De mais Descompraridos Tem maquiagem, né? Que eu vou ligar a câmera E conversar com vocês Cliquem muito em gostei E me contem aqui nos comentários Tá bom? E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Beijo E tchau 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 Tchau